Olá Planetários! Hoje no episódio 107 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial, trago para vocês o que são metodologias ativas. Antes de começarmos, inscrevam-se no canal, dê um joinha e ajude o professor a manter o canal gratuito e semanal. Eu sou o professor Alex Caparelli e vamos ao material? O que são metodologias ativas? Este é o episódio 107 do programa Aprendendo Fácil. As metodologias ativas são uma maneira de pensar o ensino tradicional. Isso porque um dos princípios da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que deve guiar o currículo de toda a educação básica brasileira, é a promoção do aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as metodologias ativas surgem como uma alternativa para proporcionar aos estudantes meios para que eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo do modelo de ensino em que o professor detinha todo o conhecimento dentro da sala de aula, de início 2021. Hoje, o método ativo tem sido amplamente divulgado em universidades estrangeiras e vem construindo diferenciais em instituições brasileiras que inseriram este referencial em sua organização metodológica, sobretudo em cursos de ensino superior da área da saúde, abril 2009. A figura 1 representa os princípios que constituem as metodologias ativas de ensino. O aluno, autonomia, reflexão, problematização da realidade, trabalho em equipe, inovação, professor mediador, facilitador, ativador. A fonte é Diesel Baldez Martins 2017. Planetários, vamos ver como conceber as metodologias ativas na prática. É da seguinte forma. Cultura escolar, tecnologia, papel do professor, espaço, gestão, autonomia do aluno e avaliação. Quando e como surgiu? Um dos indiciários é Montaigne 1533-1592, que defendeu a atenção do preceptor à inteligência da criança, cabendo-lhe também incentivá-la a realizar escolhas e a exercitar o discernimento. Montaigne 1972, página 81. Para Beck 2018, a proposta de educação criativa envolve os aprendizes é antiga. O conceito é que surgiu recentemente. Freire, Dewey, Knowles, Rogers e Vigodes não citam o termo, mas defendiam a aplicação de tais princípios. Se formos mais longe ainda, a filosofia socrática do século V a.C. já buscava ativar os ouvintes através de um método interrogativo. Ou seja, se fôssemos buscar um idealizador, teríamos que votar milênios na história da educação. Aprendizagem pela experiência Dewey. A pedagogia de John Dewey também vai ao encontro das metodologias ativas de ensino. O principal ponto de encontro dessas abordagens diz respeito a não haver separação entre a vida e educação. O que representa que, de acordo com Dewey, em 1978, os alunos não estão sendo preparados para a vida quando estão na escola e que estão, de fato, vivendo quando não estão em ambiente escolar. O autor defende que na escola já se está experienciando situações que fazem parte da vida do aluno. Para ele, a educação torna-se desse modo uma contínua reconstrução de experiência. Dewey, 1989, página 7. Planetários, trago para vocês agora os 13 tipos de metodologias ativas de aprendizagem. A fonte é o canal TOTVs. Primeiro, gamificação. Segundo, design thinking. Terceiro, cultura maker. Quarto, aprendizagem por problemas. Quinto, estudo de casos. Sexto, aprendizagem por projetos. Sétimo, sala de aula invertida. Oitavo, seminários e discussões. Nono, pesquisa de campo. Décimo, storytelling. Décimo primeiro, aprendizagem entre pares e times. Décimo segundo, ensino híbrido. E, por fim, rotação por estações. Metodologias ativa na perspectiva freiriana. Asegurar um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias. Aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos seus, mas igualmente válidos e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor. De fato, desenvolver o respeito pelos outros e a capacidade de dialogar é um dos aspectos fundamentais do pensamento freiriano. Jófili, 2002, página 196. Integração entre tecnologias digitais e metodologias ativas. Para Bassic e Moran, 2018, página 19, integrar tecnologias digitais e metodologias ativas em processos educacionais significa integrá-las com o currículo. O que quer expandir sua concepção para, além de listas de temas e estudos previstos, identificar o currículo real desenvolvido na prática pedagógica, o qual é constituído por conhecimentos, metodologias, tecnologias, linguagens, recursos, relações sociais e pedagógicas criadas no ato educativo. Almeida, Valente, 2011. Planetários trago para vocês a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. E ela mostra o percentual de como a gente aprende com as metodologias ativas. Ler, a gente aprende 10%, escrevendo 20%, observando 30%, ver e ouvir 50%, discutir 70%, praticar 80% e ensinando aprendemos 95%. Estratégias de ensino norteadas por metodologias ativas. Para Diesel, Marquesan e Martins, 2016, na página 155, as metodologias ativas de ensino aproximam-se cada vez mais dos espaços formais de ensino, por trazerem contribuições positivas nos processos de ensino e de aprendizagem. Estratégias de ensino norteadas pelo método ativo têm como características principais. O aluno, como centro do processo, a promoção da autonomia do aluno, a posição do professor como mediador, ativador e facilitador dos processos de ensino e de aprendizagem e o estímulo à problematização da realidade, à constante reflexão e ao trabalho em equipe. Berbel, 2011, salienta ainda que as metodologias ativas ao basearem-se em formas de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, utiliza-se de experiências reais ou simuladas, visando as condições de resolução de problemas de modo satisfatório, desafio esses oriundos das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos. O uso do ensino das metodologias ativas como processo de aprendizagem é um método inovador, pois baseiam-se em novos procedimentos no processo de aprendizagem, utilizando experiências reais ou simuladas, objetivando criar soluções em diferentes contextos, os desafios anteriores das atividades essenciais da prática social. Berbel, 2011. Segundo Camargo e Daros, 2018, página 11, eles afirmam que Metodologias ativas são um conjunto de atividades organizadas com a presença marcante da intencionalidade educativa, no qual os estudantes deixam de ser um agente passivo, que apenas escuta, e possa ser um membro ativo no processo de aprendizagem por meio de estratégias pedagógicas que estimulam a apropriação e produção de conhecimento e análise de problemas. Planetários, as metodologias ativas, elas são fantásticas, porque elas fazem haver uma interação entre a teoria e a prática, faz com que os alunos ou acadêmicos, eles passam a ter a utilização dessas teorias, colocando essa ativação dentro de uma fábrica, dentro de um comércio ou um serviço. Existem diferentes níveis de desenvolvimento de projetos das metodologias ativas. Os projetos dentro de cada disciplina, elas cabem fazer com que haja esses desenvolvimentos. Os projetos integradores, que são interdisciplinares, eles também, quando bem utilizado, trazem bons resultados ao aprendizado e ao curso. E os projetos interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares, já fazem oferta a todos os cursos superiores hoje no Brasil. O Brasil, apesar de Paulo Freire, ainda está um tanto atrasado em relação a essas metodologias inovadoras. Assim, cabe a nós, professores, educadores, cientistas, desenvolverem melhores métodos para poder aplicar essas metodologias e ter bons resultados nos cursos. E para concluir este estudo, é possível manter a sala de aula se o projeto educativo é inovador. Currículo, gestão competente, metodologias ativas, ambientes físicos e digitais atraentes. Se a escola tem professores muito bem preparados para saber orientar alunos, e onde esses se sentem protagonistas de uma aprendizagem rica e estimulante? Podemos realizar mudanças incrementais aos poucos ou quando possível. Mudanças mais profundas, disruptivas, que quebrem os modelos estabelecidos. Ainda estamos avançando muito pouco em relação ao que precisamos. E aí, planetários, o que acharam do episódio 107 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial? Inscreva-se em nosso canal, dê uma curtida, participe, toda terça um novo episódio. Hoje pudemos conhecer o que são metodologias ativas. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial.